Beleza, mano, tamo aqui galera, vou tá pegando mais um item de graça, lembrando que pra pegar o próximo item de graça você tem que tá pegando este fone que o vídeo tá aí no canal, beleza? Já tá vindo nesse local específico aqui, que é basicamente um novo local aqui, tipo basicamente uma cesta de basquete, beleza, mano? Pode ver que o local aqui é todo os... é, os citaus, vai tá vindo aqui, ó, mano, vai tá conversando com esse cara aqui, ó Deixa eu ver a da quest aqui, você vai lá e clica aqui ok só pra tá falando com ele mesmo, beleza, mano? E aqui ó, tem as coisas aqui dos itens de graça que nós vai tá ganhando, beleza? E aqui ó, conversou com eles, pode ver que já chegou o emblema ali do lado, beleza, mano? E aqui, mano, tá mostrando pra vocês... ô meu Deus, galera, eu não tô mostrando a tela pra vocês aqui, ó, mano, calma aí, aqui ó Capitão João, eu tirei, mano, e aqui tá o item, que ó, eu não sei porque que o item não carregou, mas o item... Ah, é minha net, aqui ó, que é o colar, beleza, mano? O colar que você vai tá ganhando, cadê o item, o item... Mano, o item... mano, é esse item aqui, por que que o item não tá carregando, cara? Mas lembrando, pega o fone aí que eu tô vendo... aí ó, mano, aí ó, grave o vídeo pra você tá pegando fone, bastante simples e fácil aí pra você tá pegando, Beleza? Então é isso aí, mano, se inscreve, deixa o seu like e ativa a sua notificação, já pegamos dois itens, beleza? Então fica ativo aí, que eu vou tá postando mais item pra você tá pegando